Música Olá, sejam bem-vindos ao programa Diretrizes do Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz. A frase nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, citada muito no meio espírita, resume o ciclo de vida nas etapas do progresso humano. Porém, muitas vezes, lidar com a morte de um ser querido, como um pai, um irmão, um filho, não é fácil. Mas como enfrentar essas situações? Como entender o que se passa e agir desse momento em diante? Hoje a gente conversa com a escritora e pedagoga Gladys Pedersen e o advogado Silvio Oliveira. Em janeiro de 2010, a filha Silvana, na época com 35 anos, sofreu um acidente de trânsito em Porto Alegre e desencarnou. Gladys e Silvio, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Como Pais, a dor diante da perda de um filho, mas também a saudade. Como é que vocês enfrentaram esse momento? Foi um momento muito difícil. É uma dor que não tem tamanho. É a maior dor que eu acho que o ser humano pode sentir é quando percebe que um filho vai embora. Porque a morte é uma partida. Não é definitivo, mas é uma partida. E aquele ser que convivia conosco diariamente, 24 horas por dia, vamos dizer assim, de repente a sensação de que não estará mais junto, pelo menos fisicamente. Foi uma dor inaudita, porque não é esperado conscientemente. Apesar de que, sem nos darmos conta, a gente foi sendo preparada para este momento. Porque a Silvana, nos últimos tempos, ela dizia assim, Mãe, eu vou partir primeiro. Eu sei que eu não vou adorar muito. E três dias antes do desencarne, ela ficou um pouco incomodada com uma situação que ela não conseguiu resolver. E ela me perguntou, mas mãe, por que Deus não me levou ainda? Parece que ele esqueceu. Ele me esqueceu, já era para eu ter partido. Aí eu brincava com ela, achava que era uma coisa do gênio, dela ser muito geniosa. Mas, na verdade, não. Ela tinha certeza de que o período que ela ficaria já estava se extinguindo. Mas eu, como mãe, no momento foi muito difícil. Vamos dizer assim, Fábio, é um parto à inversa. Inversa, sai um pedaço de tígio. Então, foi muito difícil. Mas, todo o conhecimento que a gente vai adquirindo pela doutrina espírita, toda essa vivência das informações trazidas no Evangelho, e no momento em que eu estava no pronto-socorro, e a médica disse, não tem volta. Não tem volta. Ela já estava na sala de cirurgia. Então, eu lembrei, eu saí assim para caminhar, todo mundo desesperado, ali à volta, e eu me afastei, e lembrei-me de Maria, a mãe de Jesus. Nesta hora eu lembrei, porque sempre me tocou muito aquela cena da crucificação de Jesus, e ela aos pés da cruz, vendo aquele filho partindo, com o grande sofrimento que ela teve. E aquele momento, eu me senti reforçada, e com coragem, para enfrentar a situação. Ouvindo vocês falar, nós sentimos essa certeza da continuidade da vida após a morte. Esse sentimento da própria reencarnação, essas noções, ajudariam as pessoas a enfrentar essa desesperança que ocorre muitas vezes, não é? A entender, ajudou muito. Em seguida, em seguida veio a informação, ela não tinha resistido, né? E, então, nos reuniram, imagina, os familiares, né? As irmãs, eu e o Silvio, os outros amigos, estava todo, todo mundo foi chegando, pronto-socorro, o namorado, desesperado, ele teve um processo de desequilíbrio naquele momento, né? E aí, nós conseguimos nos reunir numa salinha, e fazer uma prece. e pedir forças, né? Então, assim, e esse conhecimento foi nos dando estrutura para encaminharmos aquele momento tão difícil. E hoje eu fico pensando, e essas mães e esses pais que não têm as informações que nós já temos, e a certeza que nós já temos, né? Como é que enfrenta essa dor? Como é que suporta? A gente tinha certeza que era apenas a partida. Era o corpo físico que ficava, e ela estava desprendida. já na espiritualidade, como uma das irmãs logo foi informada, né? Pelo avô que já tinha desencarnado, o pai do Silvio, o vô Chiquinho, que o vô Chiquinho, e ela orando, orando, e pedindo que a Silvana se salvasse, né? Na oração. E o meu sogro apresentou-se para ela, e disse, não, fique tranquila, nós já estamos com a Silvana. Eu e o vô Arnaldo. O Arnaldo é meu pai, também já desencarnado. Então, mesmo com tanta dor, essa caminhada dentro do Espiritismo foi nos dando sustentação. O Silvio lançou recentemente o livro Tudo Passa Quando a Morte de um Filho Não é o Fim do Mundo. São crônicas que falam justamente sobre a perda e as consequências depois no dia a dia. Silvio, qual foi a razão da criação dessa obra? É catarse. Esse livro, na realidade, ele nasceu da minha salvação. Ou seja, nós tínhamos dois caminhos prováveis que teríamos que enfrentar. Ficarmos doentes, chorando, sofrendo, ficando num luto grande, ou seguir para frente. tocar a nossa vida como normalmente fazíamos. Mas isso não é fácil diante de uma surpresa, de uma coisa assim inesperada. E nós não pensamos em fazer livro. Nós começamos a escrever. o nosso trato com as letras durante toda a vida. Praticamente escrevemos, fizemos jornal, fizemos revistas, livros, tudo trabalhando. Temos a prática da escrita. Então, isso nos aliviava. E eu fazia isso, não vou dizer em segredo, mas eu continuava escrevendo e não falei para ninguém que estava fazendo isso. e por sugestão da minha filha, da Silvana, ainda dias antes da desencarnação dela, ela disse assim, pai, tu tem que me prometer duas coisas. Em primeiro lugar, tu vai para uma academia. Digo, isso aí está mais difícil, né? Em segundo lugar, tu vai procurar um psicólogo porque tu tens que narrar para ele esses teus sonhos. Eu, a gente viajava, tinha uma vida muito íntima. e a Silvana morava conosco e muitas vezes ela me acordava, eu guardia o nosso quarto para me acordar porque eu tinha pesadelos. E, principalmente na praia, principalmente em viagem, coisas assim, que eu não, conscientemente, não sabia porquê. E ela dizia assim, e eu contava os sonhos para ela. E ela dizia, tem que ir a um psicólogo espírita, de preferência, para ele dar uma interpretação mais abrangente, para contar esses sonhos. E, baseado naquilo, eu comecei a escrever os sonhos. E, na realidade, eu, quando aconteceu o caso do falecimento dela, eu digo, bom, então está na hora de eu procurar o psicólogo, já que, as minhas lágrimas eram escassas. Eu, como bom gaúcho, bom homem tradicional, daqueles durões, tive que enfrentar, mostrar uma fortaleza, porque, numa família onde tu tens 99% de mulheres, tu eras, deveria ser o exemplo, né, ao menos de, de uma aparente firmeza. Mas, a gente, claro, a doutrina nos dá uma firmeza estupenda, o entendimento das coisas. E, chorei muito pouco, não consegui chorar, fui chorar, meses depois. E, nos momentos de emoção, essa coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, eu vou seguir o conceito da minha filha, eu vou procurar um psicólogo, porque, senão, o que vai acontecer? Eu vou acabar entrando na depressão. O caminho, era fácil, a depressão estava a um passo, porque tu vai reprimindo, 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 e, de repente, está num momento de estouro. E o próprio psicólogo, conversando conosco, conversando comigo, ele dizia, mas tu, tu, nunca sofrestes, tu nunca tivesse momentos assim, porque tu não chora, não faz. Aí, eu contei para ele uma série de sofrimentos que já tinha passado, que a vida nos experimentou durante muitos anos com os outros, com os outros, mostrando as tragédias alheias e nós atuando. E isso nos deu uma fortaleza, mais os conceitos da doutrina. E, realmente, ele estava admirado que eu, ter passado por tanto sofrimento, não chorasse. Aí, eu falei para ele que estava escrevendo. E, contei outras coisas que estava planejando fazer. Aí, ele disse assim, olha, tu não precisas mais de tratamento, que vocês estão sublimando, tu sublimaste essa situação, essa passagem da tua vida está sublimada, tu segue o teu caminho e voltas aqui o dia que tu quiseres para a gente conversar, mas tu não precisa mais tratar, porque eu falei para ele, tu estava escrevendo, fazendo, desabafando justamente nas páginas que acabaram virando esse livro. Então, o livro não foi um livro premeditado. Ele não tem uma sequência, ele não foi escrito dentro de uma sequência pensada. Depois, sim, nós organizamos para que ele tivesse uma certa estrutura. Mas, isso realmente, para mim, foi a minha salvação, o meu, a minha não depressão. E, para quem está em casa, o que que traz esse livro de... Ah, pois esse livro, ele é extraordinário, porque as pessoas têm dito para mim que é extraordinário, porque eu escrevi naturalmente contando alguns alguns episódios, algumas coisas, mas sem estar contando. Eu fui narrando o que se passava. E comecei a ver quantas pessoas passaram por isso. Eu sinto, nominalmente, o caso do Tiago Gonzaga, lá em Porto Alegre. Rapaz, sofreu um acidente, saíram de uma festa, tomaram um monte de bebidas, eles foram, ele na carona do carro, bateram numa caçamba, morreram. Então, o que que a mãe dele fez? A mãe dele fez um trabalho extraordinário em Porto Alegre, indo às baladas, às noites, com vários jovens, prevenindo, pedindo para que os jovens não bebessem, não alhassem álcool com direção. Fala também no episódio do... acontecido com o filho do ex-governador ao seu colar, nosso amigo de infância, o guri, de infância não, já de juventude, nós nos preparamos para um dia de praia e aconteceu um acidente com ele na praia. E depois nós vimos o governador, que ainda, na época, que era um vereador em Porto Alegre, fazer assim uma demonstração de confiança na imortalidade, falando sobre a reencarnação. Nós não sabíamos que ele tinha esse tipo de conhecimento, o homem deu uma lição que nem... Todos os anos que eu já tinha estudado e visto a doutrina espírita, eu não tinha tido nada igual ao testemunho. E começamos a ver quantas pessoas passam por isso. E aí, nos ocorreu quantos outros estão passando por esse mesmo problema. Passei o livro para amigos, o script para que alguns amigos lessem e eles disseram, olha, isso aqui precisa ser passado para as pessoas. Porque tem muita gente que vem no centro espírita, tem muita gente no meu serviço, estão lendo já o script. Porque nesse livro há crônicas muito simples, mas elas vão mostrando como é que fica a vida de alguém que perde o filho. Quer dizer, o teu dia a dia, as coisas, e começas a refletir na vida, o que aconteceu antes da desencarnação. É muito interessante, na hora que a gente para para pensar uma coisa dessa, quando perde o filho, o que aconteceu antes? aí tu vai ver que a vida mostrou tudo o que ia acontecer e a gente não percebeu. Gladys, todos os dias nós vemos, através dos noticiários, a questão das mortes através do trânsito, da criminalidade urbana, doenças que levam crianças a adultos. Para o espiritismo, o que é a morte? Qual é o seu significado? A morte é apenas uma passagem, quando o espírito consegue cumprir uma etapa reencarnado na vida física e se liberta do corpo e retorna à espiritualidade, quando essa morte é natural. Retorna, muitas vezes, em condições as mais diversas possíveis, conforme ele utilizou seu livre-arbítrio durante a vida física. Mas a morte é esse desprendimento. É como se fosse assim, a lagarta que fica presa no casulo e de repente se transforma em borboleta e sai livre. Sai, se liberta daquela junção da materialidade. E, para muitos, esse é um processo muito lindo, muito sublime, quando ocorre no período certo que a pessoa se organizou, teve uma vida organizada e que cumpriu em linhas gerais o planejamento que ela teria para a existência. Então, é uma libertação extraordinária. Outras vezes, é um processo muito difícil ou porque foi antecipada esse período por descuidos ou porque foi um suicídio. Então, assim, é das mais variadas formas, mas é a libertação da parte física. Embora essa dor da partida, essa saudade, o próprio Silvio contou isso através de um livro, guardou o choro no início, mas depois, diante das palavras, como é que nós podemos auxiliar justamente os espíritos que acabam vindo pelo desencargo? É um momento muito difícil, né? Muito difícil, tanto para os que ficam quanto para o que parte dessa forma violenta, dessa forma muito rápida. O espírito precisa estar, ser amparado pela prece. Então, este momento da dor, do desespero de quem fica e de quem está enfrentando aquela realidade que é tão dura, essa pessoa tem que encontrar forças para orar e não entrar em desespero, porque o espírito desencarnante, ele também está passando por um processo difícil naquele momento, né? De deslindamento dos laços físicos. Então, para ele também é um momento crítico, de crise. Então, ele precisa também sentir o apoio da vibração positiva daqueles que ele está ligado. então, há uma ligação, a ligação afetiva, os laços afetivos são muito fortes e não se rompem assim com o desencarno, rapidamente. Os laços vão se rompendo gradativamente e o espírito desencarnado vai se equilibrando à medida que os que ficam também se equilibram, se harmonizam. Então, a gente sofre, a gente chora, mas com equilíbrio, não é com desespero. E o espiritismo nos dá a certeza de que a vida continua e isso ajuda, é um suporte para que a gente possa ir se equilibrando e amenizando a dor e não perturbando o espírito que desencarna. Porque o desespero, a inconformidade, isso tudo ajuda o espírito a permanecer ainda jungido à matéria, à parte física, à vida familiar. Então, ele não é ajudado. No caso, da experiência com a Silvana, foi muito interessante. Porque, de imediato, a gente teve a certeza, apesar da dor pelo equilíbrio que a gente teve de enfrentar a situação, que ela, em seguida, ela estava reequilibrada. Como muita gente questiona, mas aí Deus, Deus existe mesmo, mas como é que vai acontecer isso comigo? Mas fazia parte da programação. da Silvana, depois, a gente ficou sabendo. Ela já era para ter desencarnado antes, realmente. Ela estava certa. E eu, nos últimos meses de vida com ela em casa, eu percebia que ela não tinha mais fluido vital. Eu percebia. E, às vezes, ela me acordava de madrugada, mãe, vamos ler o evangelho de me dar um passe. Eu ainda fornecia fluidos para ela, porque ela era importantíssima para mim. eu estava em final de gestão da federação, na segunda gestão, e ela era o meu braço direito na condução da nossa casa, da família, e na condução do projeto Conte Mais. Ela era o meu braço direito. E os espíritos, depois, me explicaram que eles deixaram ela permanecer mais um tempo, ela teve o merecimento de permanecer ao nosso lado, para que eu pudesse terminar a gestão. e ela desencarnou três dias a posse. Ela desencarnou três dias a posse. Então, assim, e ainda uma... duas semanas antes de terminar a minha gestão, na sessão mediúnica da federação, na sessão que a gente fazia de orientação mediúnica, veio uma mensagem assinada para o Natanael, para mim, que era direcionada para a minha pessoa, que nunca tinha acontecido. E ali o espírito dizia que agradecia pelo trabalho que a gente tinha desempenhado ali junto com ele, nas noites de vigília, nas madrugadas, que tínhamos trabalhado junto, que era como eu trabalho muito de madrugada para resolver os problemas da federação, e eles estavam sempre contigo. Agora, é hora de cuidar do coração da mãezinha. E aí se despede, muita paz e tal, despede. E aí a médium que recebeu, não sabia, disse que lá tu conhece o Natanael? Tu tens algum... conhece algum espírito desenganado? Natanael se conhece. O Natanael é o presidente da federação, o diretor espiritual da federação, é o mentor da federação. E aquela informação que ele me disse ali, e agora é tempo de cuidar do coração da mãezinha, eu achava que era o coração da minha mãe, que agora eu devia dedicar a minha mãe mais, que ele ia terminar a gestão. Era o meu coração que eles iam cuidar. Para quem está em casa, a Silvana era publicitária e assim como o Silvio e a Gladys, também atuava no movimento espírita em Porto Alegre. Sim, por isso que ele está continuando, né? Por isso que eu não parei, não... após o desencarne dela, não suspendi nada dos meus roteiros de atividade pelo Brasil lá fora. Menos de um mês eu já estava no Rio de Janeiro com o Silvio, trabalhando. E o que nós fizemos? Começamos os dois a trabalhar juntos para suportar mais a dor. A gente procurou não deixar um ou outro só. Então a gente começou uma caminhada mais juntos agora. E isso nos fortaleceu. Agora vocês imaginem assim, a minha mãe é viva, 90 irmãs, quer dizer, perde a primeira neta. A sogra é viva. A minha sogra ainda está viva com 80 irmãs. As três irmãs que ficaram, mais o irmão, o meu filho do coração. Uma neta, que era a sobrinha, agarradíssima com a Silvana. Nós tínhamos que sustentar todas essas pessoas. Tinha que ter um apoio muito grande. Para te terem uma ideia, por 15 dias, após o desencarno da Silvana, nós ficamos todos juntos. As minhas filhas voltaram para casa com os gêmeos, a netinha, a sogra veio para a nossa casa também, o Douglas permaneceu junto. É tanta dor que só a união pôde nos dar forças para a gente continuar caminhando. E fomos superando. A Silvana desencarnou no dia 6 de janeiro, no dia 30 de março, ela já se apresentou para mim sorrindo. Ela entrou em casa com as irmãs, apraçada. Quando eu olhei ela entrando apraçada com as irmãs e com a sobrinha, eu pensei assim, foi tudo um pesadelo. Ela estava igual. Era ela sorrindo, feliz. Me olhou, me encarou, sorriu, e disse, meu Deus, não foi verdade. E aí, quando elas sentaram no sofá, brincando, todas elas alegres, como são, joviais, que daqui a pouco eu olho e pedi a Silvana. Era o recado que ela veio me dar. Estava vendo? Ela já estava bem, estava equilibrada, abraçada a sobrinha. Então, e aquela noite eu ia fazer um trabalho. Eu ia para uma sociedade espírita que estava completando 70 anos e ela trabalha já agendada há muito tempo e eu não cancelei. E ainda com aquela surpresa, eu tinha preparado as histórias do Ponte Mais para contar. Tudo junto. E quando eu chego lá, quem é que estava para assistir? O namorado, com a mãe, com a sogra. Então, assim, as coisas vão se encaixando. A espiritualidade ajuda muito, né? A gente vai percebendo. Então, que bom que as pessoas pudessem entender que a morte é uma coisa simples. Nós podemos se transformar em uma coisa simples, equilibrada. É sofrida, a separação, é como qualquer viagem com alguém que vai, um filho que vai partir, vai para a Europa, vai estudar. e nós não vamos nos ver para um novo tempo e período, mas daqui a pouco a gente se reencontra. E esse humano é seguido vendo os nossos evangelhos, no lar. Então, assim, não é uma situação dolorosa, né? Agora, que bom que os outros pais soubessem disso, né? Que não terminou. Que aquele filho está mais de vida do que nunca, né? Que terminou a sua tarefa aqui na Terra, né? Que teve a oportunidade de retornar para a espiritualidade. Então, esse é o significado da morte. E Jesus deu o maior exemplo, né? Quando parecia, assim, que morto na cruz, que eu acho aquela cena uma tragédia, né? Ele se apresenta para Maria de Madalena com todo o esplendor da sua visão espiritual. Dizia, a vida continua. Ali a maior notícia que eu acho que o evangelho deu é essa, né? A vida continua. Então, não tem, assim, o sofrimento é normal, mas não o desespero. Para tu teres uma ideia da convicção, da certeza de que as coisas, que a vida continua, é que alguns dias depois da desencarnação da Silvânia, nós conversando com o Jimmy, o Jimmy é o ilustrador dos livros da coleção Quanto e Márcio. Todos esses desenhos que a coleção Conte e Márcio tem é de Dmitrius Gutierrez, o Jimmy, que era o namorado da Silvana, nosso filho do coração, né? Feito por eles, esse trabalho, todos eles, eles dois que realizaram junto muito dessas coisas. Depois o Jimmy conversando comigo e nós vendo, descobrindo o acervo de fotografias que nós desconhecíamos. a gente conhecia uma foto ou outra, inclusive, a Silvana havia alguns meses antes do final do ano de 2009, ganho um concurso, sendo uma das premiadas no concurso do Sesc, de fotografia sobre o outono, fez uma foto muito linda, eu fotografei, aparece no livro também essa foto que eu fiz dela na exposição, sabíamos que ela fazia fotografias, mas, como pais, nós olhávamos aquilo como um hobby assim, sem maior importância, ela estava aprendendo, ela era publicitária, ela tinha conhecimento técnico, essa coisa toda, mas não ligávamos muito para isso. Quando, de repente, nós vamos ver, encontramos mais de 100 fotografias, mais de 100 fotografias esplêndidas, inclusive, umas que eu ajudei a fazer, não que eu tenha fotografado, mas até, uma coisa, até cômica, que nós fomos, eu queria fotografar umas cenas no Arroio Dilúvio, lá em Porto Alegre, naquela saída do Arroio Dilúvio, chegando no Guaíba, onde tem uma comissão terrível, uma sujeira, uma coisa, e ela disse assim, vai comigo, porque lá tem ratos, eu tenho pavor de rato e de barato, então, eu tinha que entrar primeiro no caminho para ter certeza que não haveria ratos nem baratos, e ela fez fotografias maravilhosas daquele ambiente de tartarugas no meio da poluição, mostrando uma vida saindo do loto, e não tivemos tempo de comentar sobre aquilo, porque pouco tempo depois ela desencarnou. Então, o Dilúvio nos falou o seguinte, que a Silvana tinha tanta vontade de fazer uma exposição dessas fotografias, e eu disse, puxa, mas então, vamos fazer a exposição dessa fotografia, mas onde fazer? E não sei por que Cargas d'Água se tocou no prédio do Ministério Público, o prédio memorial do Ministério Público, que fica ali no palácio, junto do Palácio da Justiça, da Assembleia Legislativa, a antiga casa de bordeiros lá no centro, onde foi o Palácio do Governo, essa coisa toda, pois, no dia do aniversário da Silvana, 27 de março, ou seja, dois meses depois da morte dela, nós fizemos uma exposição das fotos da Silvana. O amplo a divulgação, a RBS esteve lá, fez uma reportagem, saiu no Jornal do Almoço, tudo em homenagem a ela, para mostrar o seguinte, que a vida continua, que a maior homenagem que a gente poderia fazer para a nossa filha é mostrar que ela estava viva. Silvana vive, Silvana continua, ela está sempre conosco, e nós temos essa certeza, e não é questão de fanatismo, de acreditar, por acreditar, é porque a vida é assim. É um renascimento, saiu dessa vida para outra, ela nasceu de novo, do outro lado. e isso nos dá uma tranquilidade, nós também fizemos exames de consciência, vimos que tipo de pais que fomos, pais presentes, não ficamos com culpas, porque a grande questão que existe na família é a culpa. Se tu não atende bem o teu cônjuge, não atende bem os teus filhos, os teus pais, isso tudo depois se torna culpa. Agora, quando tu fazes isso com consciência, com o dever, consciência do dever cumprido, pode ser a dor que for, tu tendo a união da família, a união de todos, tu enfrenta isso com muita tranquilidade, e com os princípios da doutrina espírita, então, não tem como não resistir, mas é sofrido. Estou esperando que na hora da minha desencarnação ela esteja lá me esperando firme, porque ela viveu todas as as dicas de que ela estava partindo. Eu aqui não entendi. Depois eu analisei e eu vi, pô, estava claro. Gladys e Silvio, nós agradecemos a presença de vocês aqui em nosso programa e ficamos na torcida para que este livro chegue a muitos lares e as mãos de muitas pessoas. Vocês aí em casa, obrigado pela companhia. Sugestões para o Diretrizes através do endereço que aparece aí na sua tela. Até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto